Olá galera, boa tarde mais uma vez, estamos aqui na loja Feirão dos Móveis Magazine pra falar ainda dos lançamentos do smartphone que chegou na loja, hein? Chegou o Moto G6 Play, o xodózinho da galera, é lançamento, é? Câmbria traseira de 3 megapixels e a frontal de 8 com flash, hein? E também tem o outro xodózinho da galera, o Samsung J7 Pro, é com você minha amiga Lini? É isso aí, Geiso, a gente tá com esse parcelamento, né? De todas as linhas de portáteis em até 6x sem juros, então corre pra cá, adquirir seu smartphone, seu tablet, notebook, relógio, a gente tá com toda a linha de secadores, pranchas, modeladores, em 6x sem juros, parcelas iguais, então o que você tá esperando? Venha pra cá, Feirão dos Móveis Magazine, o mais importante é você!